Salve meus lindos, passando aqui pra avisar que quando esse vídeo sair eu vou estar em live lá no meu canal de live Então clica no primeiro link aí da descrição, dá uma moralzinha lá na minha live e assista o vídeo aí Tamo junto rapaziada, brigadão Pode acender as luzes, o imperador do mundo voltou Mano, então, família, tá todo mundo reunido? Tá Bom Mano, então o negócio é o seguinte aí, tá ligado? Mano, queria que vocês dois se apresentassem aqui Se apresenta aqui na minha frente aqui, por favor, pra me conhecer melhor vocês Eu, boy? Pode, pode ser Então, prazer aí rapaziada, tá ligado boy? Eu sou... Calma aí, pra não me apresentar errado, tá ligado? Prazer em conhecê-lo Eu sou o Romário, tá ligado boy? Eu sou o Romário Pode me chamar de baixinho aí, tá ligado boy? Eu já joguei futebol aí no Vasco, pá, Flamengo, já tirei onda demais, tá ligado? Sim Barcelona E porra, boy, e a galera me chama de Baia, tá ligado? O apelido carinhãozinho aí, tá ligado? Baia Entendi Baia Mudou um pouco Mudou um pouco, tá ligado boy? Pra dar uma mudadinha, tá ligado? Entendi É... Quem que é o seu amigo aí que você trouxe ou Baia? Opa É o Fonseca Fonseca aqui Fonseca aqui Vai tomando tudo Vai tomando um pouco o Fonseca É isso Me chama de Fonseca Mas pode me chamar de Fonseca Fonseca, mas não Vou chamar você de PD Prazer doente aí, o rei do TK Um beijo no coração É... Baia Então, mano Cadê o Tauro? Sei não Ele tava aí agora, boy Tá ligado? O bicho porra umação na lojinha ali, boy E sumiu, tá ligado? Entendi Mano, então Baia O boy Posso chamar você só de... Pra abreviar seu nome Posso chamar só de boy mesmo? Mano Chama de... De boy É porque Me chama de Baia, boy Porque boy é meu pai, tá ligado? Aí vai manchar a cena, boy Não vou mentir Entendi Então você é o baia Seu pai... Não vou mentir Meu pai é o boy Tá ligado? Mancha a cena, boy Boy E boyzinho Boyzinho até dá Mas boyzinho Mancha a cena também, boy Tá ligado? Tem que ser o zinho Tem que ser o zinho Boizinho Entendi Zinho 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 Ô, baia Fala por esse jeito aí O que o senhor fez comigo? Ué Então Iiiii 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 Os cara leva tudo por trás, né, boy É, vai, tira essa porra aí, não Ah, tá, fechou É Então Liga aí Pode falar aí, meu véi Então Eu vou te dar um apelido carinhoso Que a partir de hoje Eu sempre dou nomes aos membros da nossa gangue Da nossa faca Não é o baiano Ele não é o boy Ele não é o boy É Vem cá Que eu vou te dar um novo nome Que você vai ser chamado aqui pela gente Tá na hora do seu batismo A partir de hoje O seu nome é Resende Ivo Oxe, vai tomar no cu Porra de Resende Ivo Agora eu vou te dar alguma coisa mais difícil Porra de Resende Ivo Melhor, sei lá, um Portuga PC Da Brackman House Pior que o cabelo dele tá igual Não é o gado baiano Eu tenho que fazer vídeo com a moeba agora A partir de hoje Você vai cuidar do farm das a moeba Certo? A-M-I-O Então, mano Então É Caralho Boy, eu vou abreviar seu nome, né Bayer, né Nós vai te chamar você de Já tá abreviado, Bayer É, e tu vai me chamar de quê? De B.A.E Seria interessante Para pensar Não, não A brincadeira Essa brincadeira é eu Esse papo aí de bi É mancha a cena, tá, meu filho? Tá, então É Aqui só Na nossa faca aqui, mano Só tem uma regra Que é o seguinte É É proibido dar em cima da minha irmã Você conhece a minha irmã? Oxi Conheci, mas a gente vai ter que ter um caso a retratar então Aí já, boy Mas não sou eu que tô dando em cima, não Tá ligado, boy? Então você vai ter que ser sujeito de um homem Quê? Oxi Meu amigo, meu irmão Meu irmão Tá afim da sua filha, boy E você E me falaram que você Ela me disse que você Você tá matando os outros Por causa dela E você seja homem Que eu vou dar um tapa nos seus peitos Se você matar meu irmão Você tá me escutando, boy Eu não duvido Você vai trocar Então Você vai trocar uma ideia de novo comigo, meu filho Ele gosta Ele gosta de Dar tapa nos outros, né? É, o último tapa no Depois Vou pesquisar aí no Delba No YouTube aí Vai dando um tapa no Delba aí Já joga, já joga Vou fazer o que eu fico com o Delba contigo Vícia arrombada Ô, mano O negócio Eu não duvido não, tá? E olha Eu tô Assim, um pouco assustado Gente, o outro contratado é o Guilherme, né? O Guilherme O Taurus era pra tá aqui Não sei, cadê o Taurus, né? Foi dar um rolé com Perdeu Perdeu o time Perdeu o time, Taurus Foi bem da bunda Você quer fazer não Exato O Guilherme, ele Né? Que é o famoso Brasileirinha Trabalha no Xavier Vídeos Ah, é que difícil Trabalha no Entretenimento adulto, né? Técnico de fidelidade Exato Ele O Se eu pesquisar lá no No Xavier Vídeo Brasil Você vai ver ele fudendo várias pessoas Caralho Que é isso, Maui? Costuma fuder várias pessoas ele, mano Botou na frente é vala Morreu Morreu mamando Desculpa E aí, qual que é a fita? É, o Taurus Para de ir, você diz Filha da puta E o CJzinho tá aqui do meu lado Rindo pra caralho Cala a boca Puta Você pra mim é rir Puta, desculpa Papai Noel nunca vai ter filho Saco de brinquedo Otário Velho lixo Desculpa, gente Respeito, Papai Noel Você não tomou remédio hoje, né? Também não Tá Cala a boca Caralho Filha da puta O Cremozinho passou pelado aqui O negócio é o seguinte É Cremozinho fedorento pra caralho Preciso não tomar banho nunca, mano Só tem camiseta Aquele cabelo dele é pra cima de duro, digo Fiquei espetado Tá, mas eu tinha alguma outra coisa pra te falar, mano Mas eu esqueci, velho Ah, lembrei, esse já tá setado? Positivo Há muito tempo Tá, então é isso Você tá setado? Tá faltando ainda Eu tenho que fazer Quando você é um novo membro nosso aí, tá ligado? Vai agregar pra caramba Eu acho que Eu vou te dar um presente Vem cá Vamos ali que eu vou te dar um presente Não, não, não Nunca farei isso, não, mano Ah, farei assim Gente, alguém viu o vibrador? Tô brincando Não, não, não Quero não Fica o seu presente aqui no meio do seu cu, boy Quero presente não, mano Putaria, já tô devisando Vou mesmo Tá bom, vem cá, mano Nós vamos ir ali que eu vou te dar um presente Pra você, pro Taurus e pro... Pro... Brasil Foda-se É, lá do Té É o Brasil, né? Foda-se, chama, sei lá, de Brasília Tá Pera aí, rapaziada Só um segundo aí que eu vou dar o presente lá pro... Pro... Pro baiano Certo E aí vocês já... Vamos olhar aí que depois disso eu vou fazer a reunião com vocês aí Pra gente já apresentar o produto pra alguém, certo? Bora Isso Tá me levando pro puteiro não, né, boy? Você já diga logo que eu sou casado, vou, boy Claro, então, mano Ó, não me leva pro puteiro não, vou, boy Já tô lhe avisando pra você, mano Putaria Irmão, o negócio é o seguinte O presente aqui é o seguinte Pra você entrar na tropa da Rússia, mano Todo mundo ali fez o teste do sofá, certo? Então você vai ter que fazer o teste do sofá agora, mano É o quê? Você tem que saber quantas madeiradas você aguenta, mano Oxi, vai tomar... Oxi, bora, vou pular da moto, como vai? Vai continuar assim Eu vou lhe fuder Abro o cunão pra lhe fuder, não Que é melhor Eu lhe fudo e você nunca mais esquece de mim, velho Não, 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 não Porque eu sou rocheido Ó, você vai ter que fazer o teste do sofá Nós vai chamar ali Eu já fui dublê, tá ligado? Eu era o dublê do Kid Bengala Quando o Kid Bengala tava cansado Eu que trabalhava pra ele Entendeu? Era o dublê dele O que é que você tá arrumando, boy Isso é safadeza sua, né? Não é não, pô É presente Gente, todo mundo passou por isso aqui, tá ligado? É Rússia, né, mano? Sabe como é que é Nós é russo Toma um uísque Você dá uma relaxada E é isso Agora eu te levando pra relaxar Boy, onde você tá me levando? Não, puteiro não, boy Ei, bora ver, compas Faça isso não, boy Não, não, não Bora ver Ei, ei, chegou a minha pizza Pera aí Rapidinho, mano Olha Eu vou dividir ali pra todo mundo Pra vocês poderem comprar carros, tá ligado? Por causa que a galera que vai fazer Segura aí, compasso Segura aí Ele foi embora Resendível Filha da puta Cracolante Ô, polícia Filha da puta Vocês pra mim é puta Tudo corrupto Olha só Desculpa, gente Desculpa, gente O que o senhor falou aí, meu? Nada não, mano Escuta Tá vendo esse cara que tá aqui Comigo no banco de trás? Usuário de droga O quê? Cocaína Coisa brava Desculpa O presente é Três dias de ban Pra você tirar uma folga aí, ó Boa Agora você vai tirar uma folga Beleza? É isso Quando ele voltar DRKZ Quem tá no piloto aqui É ele Como vocês podem ver Ih, fudeu Nossa Zil Tá vendo? Já entra Gente Olha isso aqui Você viu isso aqui que aconteceu com ele? O que aconteceu com ele? Ele que simplesmente caiu da moto sozinho Não Não Pela vida Já faz a boa Meu Deus Que isso, hein Meu Deus Que isso Tu bateu Não, não É menina Ei, ei Perdoa Já vou dar a atenção aqui O rapaz aqui também, meu irmão Já é No jogador Tá virando Tá tudo dentro da polícia Qual a sua patente? O quê? Qual a sua patente, boy? Terceiro sargento Carlos Minhões O meu primo, Jorge Souza O Gote É grupo de unidade tática Ele vai botar moral pra cima de você Então vai tomar no seu Eu vou dar a patente dele? É isso Bora, bora Me pega se você for capaz Rapariga Tu sabe da fuga, boy? Ah, não Meu apelido era Peraí, tu tá dando fuga, é? É óbvio, velho Meu nome é Tu é doido, porra Do nada, boy Mano Então, você gostou, né? Olha só Mano, mas eu tinha uma coisa pra te falar Esqueci, velho Que merda Tá, deixa eu lembrar Calma É... Nem fudendo Meu Deus, boy Você é louco, porra Este jeito Você viaja, boy Deixa eu dar o dedo neles Não, peraí Deixa eu lembrar Vem cá, aqui ó Você é um caminho secreto Meu Deus Que isso não, boy É, menino Nada, nada, nada Nada, nada Fui Para com essa droga Que isso, boy Você é doido, seu porra Eu vou de coisa Eu vou de uma filha Você não, sou roubado Nada Eita, porra Nós arrumamos todos para um lado E eles vieram do outro E eu ainda não virei E é isso, Jay Qual foi, sua doente Ok Aqui você tá Qual foi? Seu coelho da Páscoa Coelho da Páscoa, por quê? Tá com dois ovão Ah, que delícia O negócio é o seguinte aí Tá ligado? Sua esquisita Fiquei te devendo aí Aquele dia você apresentou Para a gente O seu produto lá Para a gente e tudo E a gente chegou A uma conclusão Tá ligado? Papai Noel Filha da puta Trabalha uma vez no ano Desculpa A gente chegou A uma conclusão Que é o seguinte Primeiro você melhora Esse microfone Que porra é essa? É só a máquina De escrever, porra É, você tá estragando O meu divertimento aqui É o único momento Que eu fico feliz Da minha vida, porra Que porra é essa? Que porra é essa? Tá, então beleza Olha só A gente quer te entregar Um produto aí na sua mão É uma parada Que a gente vende Vocês são A primeira pessoa Que a gente tá apresentando A parada, tá ligado? E é isso aí, rapaziada Pode trazer a placa De carro roubado Pra eles aí, por favor A gente vende Vou pegar aqui A gente vende placa Adoro fazer corrida É isso A gente vende placa De carro roubada Tô brincando A gente vende É A gente vende armas Nossa Você vai me mostrar Essa É, mas só que é o seguinte Nós tem um Instagram aí Que vai mostrar pra vocês As armas que a gente vende É E vocês vão fazer As encomendas Com o nome de bebida russa Tá Tá Primeiramente O que que esse cara Tá segurando na placa ali Meu filho Qual a boca, CJ? Entendi É Sou eu, Marcinho Aí, Marcinho Peraí, peraí Eu esqueci o que eu tava falando Ah, é, lembrei Aí, bebida russa O nome de fotograma O nome de fotograma Que a gente vai Enferir os produtos Anota aí vocês dois aí Ó, se você quiser Uma K47 Você vai pedir Jack Daniels Já é G3 É corote Você vai pra lá Me dá um corote Tá ligado? Five É, Five M Ó, Five M não é Five 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 Seven Five M Ó, que desgraceira, velho É F Não, é É Five Seven, né? Five Seven Five Five Seven É uma mamada Você vai falar assim Eu quero uma mamada Trinta mamada Tá ligado? Five Seven é mamada Então me dá uma mamada aqui Então já? Não, não, não Sai fora Entendeu? Five Seven é a mamada Entendeu? Uhum É Agatar Agatar Isso aí eu posso pedir diretamente pra você? Quando for essa da mamada? Não, tem uns caras aqui que é bonzão Que pode te oferecer esse produto aí Entendeu? Não Tá Segundamente É Qual que é a outra lá que a gente vende? Ah, é A Quá Quarenta e Sete Você já falou Já falou É HK Você vai pedir Pitu Tá? Pitu Tá? Renotando aí, gente HK é Pitu Já é É Certo Emitar é Corote Não, é Selvagem Não, 51 51 51 51 Emitar é 51 É 51 51, reanota aí G3 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 nós já falou já Então é isso aí Falou não G3 não Você falou AK Falta a UZ A UZ A UZ é Conhaque E G3 Cala a boca Você tá estragando o bagulho A G3 é o que? Royal Carute? Não, não A G3 não é Corote? É A gente já falou G3 já Cabeçudo É Corote Mas você devia ter botado Um nome de bebida É top em AK G3 Cara Você tá desmerecendo Corote Como é que é Pedro? Como é que é? Ó Você não puxa Esse fuzilzão aí Pra mim não Viu? O que tá acontecendo Aí atrás Senhor Mas É que desgraçida Ali atrás Não é nada Ó gente Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Vem Eles deram um trenzinho Ali Ó mano Os caras tão fazendo A porra de um trenzinho Mano Esses caras É tudo assim A carreira do saco Nossa Será que se eu der um tiro Eu mato três Véi Testa Testa Vai Não Não Anotou aí Tá É Sexo Oi Outra coisa Deixa eu te dizer Qual é o pedido máximo De vocês Mano A gente só Apresentou pra vocês Semanal E semanal Você pode pedir Quinze armas É quinze? É dez É quinze Não Cara Eu vou falar pra você Semanal Você pode pedir Cinco Fuzil Cinco sub E dez pistolas Ah tá É isso Certo É no total Dá vinte armas Vocês já estão aceitando o pedido Sim Aceita Tamo aceitando A gente quer fazer o pedido No máximo Certo Deixa eu pegar aqui A minha 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 Projeta aqui Pera aí Tá Ele é imersivo Não liga não Ele é doente É o trabalho do Deluxe É Ele é É Eu fiz curso com o Daniel Né cara Fazer o que É Daniel gravei Você quer quinze pistola? Eu quero tudo Tá Ai 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 Certo Que delícia Tá Andando Sexo Vai Certo Então vamos lá Vamos por partes Ok Vou anotar aqui A empresa Muni Fravinha Certo Isso Scorpio Ah Scorpio Uma vez que eu ouvi Que era tudo Ele levou tudo mesmo Cala a boca Cara Certo E você vai querer Fuzil G3 Ou AK AK Então 5 AK Certo Certo E Sub Você vai querer Use Eu quero Eu quero 5 Sub Hoje Pra agora Eu queria Eu queria 30 Eu quero 30 subs Vai agora Imitar É a boa Tá Certo 5 é imitar Isso E a pistola A senhorita vai querer 5 ou HK 5 Ó Mais um minuto Que você demorasse A gente ia embora Entendeu Você nunca mais Deixa a gente esperando não Entendeu É Os caras Tavam passando maquiagem Entendi Certo Para com isso aí Massinho esquisito Peraí Deixa eu fazer os cárculos aqui Quanto que vai dar É que eu sumi um de conta É o Marcinho Peraí E o pagamento também A gente vai começar a trabalhar Com o pagamento adiantado Certo Exato A gente quer todo o pagamento primeiro Certo Ó Então vamos lá Você vai querer 5 AK Certo Isso 5 AK Qual é o valor de cada um Ó O valor da AK É 150 mil Da G3 Também 150 Cheiro de roda Cala a boca Desgraça Da Uzi É 50 mil MTR 60 mil HK 15 E 525 Ô filha da puta Fechou Soma tudo aí Certo Então vamos lá Ó Vou somar aqui Senhores Valeu senhor Boltz Obrigado pelo sub Desculpa mano Pode falar Vazou Vazou aí Foi mal 5 AK É Carneiro E aí Cid Só vem Como é Qual foi Carneiro Mano Ô Você tava Comparada Nesse Cidizinho Mas você é do caralho Ah é Pica esse Cidizinho Mano Como é que você tá Mano Ah tô vendo A melhor forma aí Mano Então Já tive uma reunião Inicial aí Com Outra rapaziada Aí né Conversei com a Com a Loli E aí O que acontece É Vocês ficaram De passar o Proximamento aí Com que vocês estão Trabalhando e tal Ah tá Pode deixar mano É porque a gente Não pode passar Mais de duas pessoas Por semana mano Entendi Tá ligado Então esse Hoje a gente vai apresentar Só pra mais uma pessoa E aí Quando for semana que vem Tipo daqui seis Não Daqui cinco dias Eu posso te apresentar Tá ligado Dá atenção aí mano Por favor Já é Aí eu te dou essa fita aí mano Vou te dar moral Prioridade aqui Já é carneiro Só pela moral que você me deu lá Mano Na real é porque Tipo assim O moleque que trabalha comigo Ele fez um corre Adiantado na minha frente E apresentou Pra umas outras pessoas Tipo nada a ver Tá ligado Entendeu E aí eu nem conheço Os caras que ele apresentou Eu queria dar moral Pra quem eu conheço Tá ligado Mas Fica tranquilo mano É nóis É nóis É nóis Valeu carneiro Valeu Valeu Tamo junto Foi TK não A gente já tinha fechado Com ele chat A gente já tinha fechado Com ele já O carneiro foi a primeira Pessoa que a Loli Os caras fechou Não foi TK não Aí vocês viajou Mas com certeza Nós vamos entregar antes Certo Ai Para que essa porra aí mano Tudo certo senhor Se você quer falar mais alguma coisa Chefe É Não só queria Queria cuspir em vocês mesmo O Cid Tanta gente querendo um ovo da páscoa E culto dois ovos E não dá nenhum a mim Daqui a pouco ela manda Bora Vamos embora Vamos embora mano Vem cá Chega aí Massim Monta aí na moto aí Pera aí Pera aí Vem cá Massim Oi Se liga O negócio é o seguinte Massim Mano Você sabe que eu gosto muito de você Tá ligado né Sim Ó Eu quero ver se você é digno De O Cid Zinho Sabe mano Ele tá se sentindo muito sozinho E tudo E ele precisa De uma pessoa Pra ser responsável por ele Tá ligado Nem fudendo Sério Caralho mano Calma aí Vai embora Eu vou morrer Eu não tenho carro Faz sentido Mano Qual foi O RC Ó o RC O Cid Ele tá sozinho Tá ligado E aí É Quem deixou o miro pra trás Você Ah é mano Eu peguei um Meu Deus Não cara Não tem mais carro lá Vai embora Fudeu mano Pera aí Pera aí É que eu tô com um cara do nada Na minha cara Pera aí É Tá Daqui a pouco eu te ligo aí O Massinho E aí eu te falo Mas basicamente Mano Não 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 Pera Ele tá ali embaixo Relaxa Relaxa Tomek Morrei Não vai Não vai Não vai Não controla Ó Nessa aqui É Seis e quinhentos Caraca Né Ô Marcinho Pera aí É Eu já tô indo Voltando pro QG já Mano Eu tô indo Alguém me busca Alguém me busca Tô zoando Tô zoando Tô zoando Tô zoando Tô zoando Fudeu ele Ela falou Quem não tiver no QG em um minuto vai tomar PD Nem fudendo Você tá falando sério? Juro por Deus Então você vai tomar PD Dá um grito pra ela aí Não Não Já era Já Ó Eu vou te deixar aqui E a gente troca ideia daqui a pouco Eu tenho que buscar o Miro lá Aqui cara Me viste mais pra frente Aqui é nada Não Aqui dentro Não Exatamente Aí mesmo Valeu Marcinho Um abraço